E um adolescente de 17 anos foi flagrado no fim de semana com mais de 19 quilos de maconha imprudente. É aquela velha história que se repete, né? Estava viajando num ônibus que saiu de Campo Grande, Mato Grosso do Sul e tinha como destino o Rio de Janeiro. Bom, durante a fiscalização na rodovia Raposo Tavares, os tabletes foram encontrados em uma mochila e também em uma mala. A gente está observando aí o saldo, né? A quantidade de tabletes de maconha que foram encontrados pela polícia. O adolescente falou que comprou a droga por R$ 7 mil e que estava indo para o Rio de Janeiro para vender o entorpecente. A ocorrência foi registrada em Prudente e o jovem está à disposição da justiça.